Leoninas e leoninos, chegou a vez de vocês para conversarmos a respeito do que está no seu caminho no mês de agosto. Orientações gerais do tarô, vida amorosa, vida profissional, espiritualidade, teremos todas essas informações logo depois da vinheta, então vem comigo. Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Lunação Esoterismo, eu sou o Leandro, estamos juntos começando então essa leitura para a galera de Leão falando de agosto de 2022. Se este não for o seu signo, veja se ele já passou ou se ainda será publicado. Nessa última semana de julho eu estou dedicando um vídeo a cada signo para a gente falar do mês que vai começar, agosto 2022, certo? Se for a sua primeira vez no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, tudo isso é muito importante aqui, tá? E então a gente vai fazer a leitura para Leão e não tem escolha de pedrinha, como quando nós colocamos temas afetivos no canal, por exemplo, né? Onde aí é uma pergunta que é geral, todo mundo pode participar, você vem, escolhe uma pedrinha para direcionar a sua mensagem. Aqui a mensagem já é direcionada, é a leitura de Leão, então se eu colocasse pedrinha é como se nós tivéssemos duas leituras para o signo, e não, tem uma, é a leitura de Leão, a leitura do seu signo, tá? Então não tem escolha de pedras, é um vídeo para você acompanhar comigo do início ao fim, porque tudo o que eu vou dizer é para o seu signo, é para você, tá legal? Então vamos nessa. Abrindo o tarô para começarmos. E que seja um mês de alegria, de resoluções, né gente? De sorriso, porque é aquele negócio, né? Vamos sorrir, porque chorar em topo nariz, borra sua maquiagem, então... Que seja um mês de coisas boas aqui, né? Vamos lá. Vou baixar um pouquinho a câmera, para você visualizar mais aí o espaço das cartas comigo. A torre, é a primeira carta aqui do mês para você, com seis de ouros, seis de copas, um balanço legal aqui para você, com a rainha de ouros. Temos coisas evoluindo bem, valete de espadas, a corte de espadas aqui se apresentando com o rei, né? Os amantes, oito de paus. Olha só, tem coisas bem legais aqui para a gente conversar, que eu já estou sacando, eu já estou sacando. Rainha de copas, dois de espadas, o carro e a força. Muito bem, então temos as nossas cartas aqui para a gente começar a conversar. E olha só, já vou começar te dizendo que o mês de agosto vem com uma energia para você que é transformadora. Com essa torre que está aqui, né? Iniciando a sua leitura, o que a gente percebe aí, galera? É um mês de circunstâncias inesperadas, situações inesperadas, tá? Então, de repente, o que está acontecendo aqui? Algo que você estava buscando para viver, você vai descobrir que talvez não seja tão seu ou tão para você quanto você imaginava. Vem a torre aqui e colocar um redirecionamento na sua vida. Te livrando de coisas que não são legais para você, colocando a sua vida mais nos trilhos. Então, de repente, ilusões caem por terra, tá? E você consegue se firmar melhor, dando os seus passos a partir de agosto em uma direção mais certeira. Então, saiba receber esse movimento, essa energia também do universo. Porque é a vida te redirecionando, apontando para você a melhor direção. Cuidado com o ego, né? Ah, não, mas eu quero tal coisa. Eu quero a qualquer custo tal coisa. Talvez não era seu. E talvez isso seja o quê? Livramento. Tenho dito isso. Essa energia está muito presente no canal, tá? Algumas coisas que ficam para trás. A gente mudar esse prisma. Não é perda, é livramento. Não era sua felicidade. Então, que bom você estar aqui se livrando de coisas que não te fariam feliz. Olha só, né? Então, a gente vê esse redirecionamento, essa energia transformadora da torre, tá? Você está redirecionando a sua vida para uma reconstrução, um mês a partir do qual você vai caminhar na direção certa. Essa vibração trazendo dois números seis aqui. Duas cartas de número seis. Seis de ouros e seis de copas. Isso traz equilíbrio. Isso traz um fluxo maior aqui de troca, de possibilidades para a sua vida, tá? De via de mão dupla, especialmente no afetivo, tá? O que eu quero dizer? É você tendo algo a oferecer a alguém e experimentando reciprocidade a partir de um redirecionamento. Então, não mais aquela coisa de você falar que ama, você criar expectativas e o tal ser de luz lá nem aí para você, tá? Aqui eu vejo você lidar com alguém que corresponde mais. Tem essa questão de correspondência, de mais troca de afeto. O seis de copas está aqui mostrando isso para nós, tá? Mas de uma vida compartilhada, mais de empatia, de cuidados recíprocos em uma relação. Então, eu vejo a sua vida já começar a se transformar por aí e está vindo uma energia de prosperidade para você. É um mês de prazeres, tá? De uma vida mais leve, de você aproveitar. Então, abra os olhos para isso, para não deixar passar oportunidades de viver bons momentos, sabe? Passar um dia diferente, arejar as ideias, eu estou percebendo muito dessa energia e de prosperidade, de coisas que podem funcionar muito bem para você, tá? Estou percebendo aqui a importância de você não baixar a cabeça, não desanimar diante daquilo que você tenha para fazer. É um mês dentro do qual você terá uma decisão importante para tomar, especialmente no que diz respeito à parte profissional. Energia de trabalho, tá? E aí, decisão para ser tomada. Você talvez em cima do muro, fico ou vou, é por aqui, é por lá. Veja a sua vida fluir a partir de uma decisão, de uma escolha que você faz, certo? Saiba disso. Especialmente para as pessoas de leão, que talvez estejam com a vida profissional um pouco estagnada. Então, o tarot está te colocando na posição de precisar fazer uma escolha. E por onde você vai se basear? No que você sente, no que diz respeito à parte profissional. É o que você sente, é onde você se vê, é o que você gosta de fazer e não o que parece certo, o que parece melhor. Porque aí é a pergunta que você deve se fazer. O que parece certo e o que parece melhor, certo para quem? Melhor para quem? Se não for, o que você sente que é o seu caminho, não adianta. Não será a sua melhor escolha. Então, você tem que ouvir o seu coração aqui no que diz respeito à parte profissional. Veja a sua vida melhorar significativamente, as coisas fluírem muito mais a partir de escolha, tá? De decisão que você toma. Então, não se demore nessa parte, ok? Então, é esse direcionamento mais no profissional. Cuidado com, assim, pensamento muito pragmático, certo? Você tem que ouvir o seu coração na parte de estrutura de vida. Porque assim, gente, não adianta. A gente tem que buscar a realização pessoal. Não é só grana, não são só ganhos. Muita gente que vai por aí, depois o que ganhou gasta no psicólogo, né? Então, assim, tem que ser você vivendo o dia a dia. Se ver envolvido no que você faz, tá? Então, pode ser um mês de escolha, de decisão para você dar esse redirecionamento na sua vida afetiva, ok? A própria energia da torre que vem aqui, talvez, é para você ter esse ponto de virada aí. Divisor de águas. Um mês que vai funcionar como divisor de águas na sua vida profissional. No afetivo, agora vamos falar de amor. A gente tem aqui energias de sentimentos se apresentando. Tenho muito do que pode ser encaminhado para você no amor. Caminhos para se trilhar. Situações resolvidas. Vejo impasses resolvidos aqui na sua vida amorosa, tá? Nós temos aqui a força, que traz uma energia importante. E o carro também, que é de apontar uma direção. Então, vejo as coisas pegarem um caminho mais de se firmar para você no amor. Essas duas cartas aqui trazem muito dessa comunicação para nós. E de questões resolvidas. Aquilo que está pendente. Conversa que faltou acontecer, sabe? Então, vejo aqui pingos sendo colocados nos is na sua vida amorosa, tá? Então, eu vejo essa questão aqui transformar muito do que podem ser resistências que você tem encontrado no amor, tá? Então, por exemplo, lidando com uma pessoa que tem o medo de se entregar. Ou lidando com uma pessoa que tem um trauma do passado. Que fica com aquele medo de... Às vezes até inconsciente de uma experiência negativa se reproduzir, tá? Aqui eu vejo as coisas fluírem mais. Eu vejo mais espontaneidade. Vejo muito do que o tarotá nos apontando. Para você conseguir se firmar no amor. O que eu quero dizer com isso? Que casais que estão aí meio complicados podem se harmonizar. Podem entender mais a forma de conduzir uma relação. De um conviver mais harmonicamente com o outro, tá? Pessoas afastadas, separadas. Eu tenho aqui uma questão que gera uma reaproximação. Para uma conversa, para um entendimento que pode apontar uma nova direção, sim. Entre pessoas afastadas. Até porque eu vejo com essa energia da torre que está abrindo o seu mês. Transformar muita coisa, tá? Então, assim... É muito daquilo que está atrapalhando a vida sair da frente, tá? Então, é um mês de grandes possibilidades. Pessoas solteiras, no amor. O que eu tenho aqui para você? Chance de conhecer alguém, tá? A gente tem a energia do carro. Isso gera um movimento para a sua vida amorosa. Com possibilidades. Mas vejo aqui, né? Então, temos a Rainha de Copas, também. Que vai falar de sentimentos que surgem e tal. Conversa onde algo mais se percebe aí, ok? Mas vou te falar. O tarot está mostrando que você pode estar um pouco bloqueada. Um pouco resistente para viver o amor. Para conhecer pessoas. Para se entregar. Então, eu vou te falar, tá? Precisando você se jogar um pouco mais. E se permitir um pouco mais. Se desprender um pouco da ideia de querer ter as coisas sob controle, tá? Porque não funciona assim, né? Para a gente lidar com o amor, não funciona assim. A gente não vai ter garantias. A gente tem que realmente se propor a viver. Enfim, experimentar. É claro que você não vai de cabeça, do nada. Você vai, claro, né? Usar da sua razão. O que eu estou falando não é para você ser uma pessoa desequilibrada. Ah, então eu vou lá e pronto. É isso mesmo. E dê o que der. Também não. Discernimento é importante. Mas não travar. Né? Aí é que está. Você usando da sua razão, procurando entender as coisas, mas não deixar que isso te trave. Então, se você vem aí de uma experiência ruim, onde você até sabe que de repente andou se fechando um pouco. Você deu uma trancada no emocional. Por quê? Não, agora não quero. Né? Então, já sofri, não sei o quê. Estou de boa. Né? Melhor preservar minha paz. Concordo com você, mas também estou vendo que pode ter chance para você estar com alguém, conhecer alguém legal, desde que, é claro, você queira. Para você que está buscando, precisa ter esse cuidado. Será que você não está querendo ficar no controle demais das coisas? Não vai ser assim. Com esse pensamento não vai dar certo. Tem que soltar um pouco para tudo ter mais condição de fluir. Certo? Deixa eu dar uma olhada em como você está energeticamente para lidar com tudo isso que foi comunicado. Bom, nós temos aqui a página de copas, sete de paus e cavaleiro de paus. E vejo você muito compatível com tudo o que está sendo mostrado a nós, com as energias que se apresentam no seu caminho para esse mês. Por quê? Vejo você fluindo com a vida aqui, desejando experimentar coisas novas, buscando realmente conhecer, se propondo a situações diferentes e com o espírito de lutar para preservar as suas conquistas. O espírito de luta para não baixar a cabeça, para poder se defender diante das situações onde você vai identificar a necessidade disso também, né? Saber se posicionar para a vida não baixar a cabeça, para ninguém passar por cima. Esse tipo de coisa que eu acho que vai te ajudar no profissional para as coisas fluírem. O tarot está te pedindo postura mesmo, enfrentar situações. Pode ser que no trabalho aconteça alguma briga, alguma discussão, posicionamentos diferentes e você não vai poder baixar a cabeça então. O tarot está mostrando, né? Manter a sua posição, tá? Porque isso vai te beneficiar. No amor, a gente vê aqui a questão realmente do que eu falei para pessoas solteiras, especialmente, que estão com essa trava emocional, querendo ficar no controle das coisas, né? De fato, tendo que se soltar. A gente tem o valete de copas aqui, ou página de copas, que te mostra com a vontade de viver coisas novas, de experimentar, de trocar sentimentos e fluindo com a vida, né? Então, eu acho que você não vai perder oportunidade por sentir que de repente não está tanto no seu controle, mas tem uma facilidade de adaptação aqui. E o próprio tarot já está pedindo para você ser flexível, saber se adaptar às circunstâncias, né? Porque a torre, muitas vezes, no tarot, mostra o quanto nós somos frágeis, o quanto a gente não está no controle tanto assim quanto imaginamos, né? Nós fazemos planos, idealizamos de um jeito, acontece de outro e tudo bem, né? A gente vai ter que se adaptar à vida. Nós não controlamos a vida, nós vivemos a vida. Então, esse pensamento vai te ajudar muito também a aproveitar o melhor que você pode neste mês, né? Eu acho que vale pontuar aqui, de um modo especial, a questão que eu te falei de uma escolha para ser feita, de uma decisão para ser tomada no profissional e o quanto a sua vida flui a partir daí, o quanto você alcança mais possibilidades quando você se resolve, tá? Especialmente se você está relutante com alguma coisa que está, assim, meio que batendo na intuição, faz isso, faz isso, e você não sei, não sei, né? Então, pode ser um mês para você se resolver de vez aí, divisor de águas, tá? E no amor, eu estou percebendo a chance aqui de possibilidades de impasses resolvidos, como eu falei, isso é muito especial, principalmente para pessoas que estão aí meio numa troca de farpas, né? Relações onde está faltando harmonia, estou vendo muito se direcionar. Especialmente se brigas ou desentendimentos têm acontecido por diferenças de intenções. Então, assim, vocês não estão se ajustando na ideia de seguir um caminho, cada um quer pegar uma direção, cada um quer fazer uma coisa. Vejo vocês chegando mais a um acordo aqui, você e o ser de luz, a pessoa que, de repente, você possa mentalizar nesse momento, né? Com quem você se relaciona, enfim, vejo mais de acordos, de vocês conseguindo chegar a um consenso, sabe? E mais concessões mesmo sendo feitas, isso facilita muito as adaptações que são necessárias para se compartilhar uma vida com alguém, né? Bom, vamos dar uma olhada na sua espiritualidade? O que a gente vai ter para pontuar aqui? Vou trazer esse deck. Que é outro baralho de tarô com arcanos maiores. Vamos ver. Espiritualmente, o que vem aqui, como vai se encaixar na sua leitura. Aberto em leque. Vamos pegar um daqui para você. Ô louco, a torre, gente. Então, é a primeira carta da sua mesa, é a carta que veio na sua espiritualidade, realmente um mês de se adaptar a novas circunstâncias, de você poder reconstruir a sua vida, de você se libertar de ilusões, tá? Começar a dar os seus passos naquilo que vai realmente te trazer possibilidade para a vida e não te deixar numa de ficar sonhando para não chegar em lugar nenhum, tá? Eu vou te falar uma coisa. O que você sentir que sai do seu caminho, provavelmente vai ter coisa assim que sai do seu caminho com essa torre também para o mês de agosto. Não briga com a vida por causa disso, tá? É a espiritualidade fazendo o melhor por você. Olha, você está indo por aí, você vai se lascar. Então, eu já vou te tirar daí antes de você chegar no pior, sabe? Não vai querer ver a cor do fundo do poço, não. É o seu guia falando assim, confia em mim, não era para você tal situação, deixa para lá. Vai ter isso também, tá? Pode ser no afetivo, pode ser no profissional. Vai pegar diferente para cada um, tá? Até porque é uma leitura coletiva mesmo. Então, assim, eu estou passando essa energia por quê? Para já te preparar, não briga com a vida por coisas que você vê que, assim, você queria, mas não deu certo. Não era seu, tá? É a torre. E isso, como eu falei, é o seu guia falando, ó, você não está me ouvindo, você quer ir lá, né? Tá bom, mas vem na minha. Não vai querer ver a cor do fundo do poço, não, porque o buraco lá embaixo é feio. Estou te pegando daí antes que você caia mais fundo, tá? Então, é essa questão de redirecionamento de vida, de rupturas com aquilo que não é legal para a gente, livramento. Um mês de livramento também para você, tá? E isso talvez possa te facilitar, vamos supor, na parte do profissional, se for onde pega para você, com a escolha que você tenha para fazer, porque pode ser a vida realmente colocando mais na sua cara o que é seu. O que vai te fazer feliz, o que vai te trazer realização pessoal e não você perseguindo ganho, salário, status, esse tipo de coisa, tá? Vamos ver mais aqui no seu espiritual, colocando um arcanjo agora. E veio, né? Veio espontaneamente arcanjo Raziel. E ele vai te falar assim, clara evidência, estou ajudando sua visão espiritual a despertar totalmente para que você possa ver claramente o amor celestial. Galera, então, assim, um mês também de sensibilidade espiritual. Aqui o arcanjo Raziel, então, traz para você a ideia de clara evidência. Só que eu vou aqui um pouco além disso. Vamos falar de mediunidade. Talvez um mês onde esse tipo de processo se intensifique para você, mediunidade aflorada, né? Você com mais das suas capacidades psíquicas à tona. Então, busque se conhecer mais a respeito disso, tá? Não tenha medo, né? É a espiritualidade te abrindo, por quê? É para te ajudar na visão com o que você tem para enxergar, para que você possa também ter uma visão mais ampla da vida. Não ficar sofrendo por coisas que não valeram a pena. É um divisor de águas esse mês de agosto para você. A torre veio duas vezes na mesa. Então, a gente não pode ignorar esse fato. É um divisor de águas. Sim, isso envolve coisas que vão ficar para trás, tá? Tem coisa para você que vai acabar desmoronando porque não era seu e aquilo que eu te falei. Não briga com a vida. Por quê? Não era legal. Então, é livramento que está rolando aí, tá? Vamos colocar uma força de umbanda agora também. Sempre presente nas nossas leituras. Sempre ajuda. Ainda ali com o arcanjo raziel, mas legal, por exemplo, para quem queira desenvolver mediunidade. Se você está pensando nisso, se você conheceu recentemente aí centro, terreiro, será que é legal, tal? Será que é um momento de vida adequado para mim? Então, sim, tá? Mais uma ideia para você. E aqui a gente tem, olha só, a carta 13, a criança, a linha das crianças, abençoando o seu caminho, te trazendo uma força importante de renovação, o que eu acho que ajuda muito a você atravessar processos relacionados à energia da torre, que veio duas vezes na sua mesa, tá? Então, com aquela coisa do que desmorona e a vida deixando a base para você se reconstruir, aí é um redirecionamento com o que vai, de fato, poder se concretizar na sua vida, né? E não você alimentando mais ilusões e sem chegar a nada. Então, esse mês vai ser importante para você se desvencilhar desse tipo de coisa. Com o que você tem se iludido? O que para você que está parecendo aí castelo de areia, tá? A torre vem muito nos mostrar isso, castelos de areia, sabe? Você acha que o negócio é bonito, mas chega alguém ali, dá uma bica e não acaba com o negócio. Não tem resistência, não é algo sólido, né? Então, tipo o Chaves, né? Dando uma bica lá no castelo de areia do Kiko. Então, é muito disso. E aí, a linha das crianças, gente, é para te abençoar, para trazer renovação, alegria para a sua vida, para os seus dias, tá? Afastando excesso de preocupações. Um mês aqui, então, onde a espiritualidade traz um equilíbrio para coisas que, para você lidar, podem parecer mais difíceis. Você tem, então, a linha das crianças aqui também, trazendo uma energia especial de mais leveza, de mais alegria, de mais esperança no futuro, tá? Acreditar no que a vida está te mostrando, porque é o melhor para você agora. Você tem esse amparo. E vamos em frente, tá? Vamos em frente. Não vamos atrás. Vamos em frente. Beleza? Eu acho que é uma frase legal para eu fechar para você. Não fica mais olhando para o passado, lamentando que já foi. Eu acho que a torre está te libertando de alguns processos aqui, que te trouxeram mais sofrimento do que solução. Então, não fica querendo mudar o que deu errado, tá? Pense em construir o que você pode construir a partir de agora. Certo, gente? Passamos, então, aqui bastante para vocês sobre o mês de agosto. Trabalho, relacionamento, né? Vida amorosa, espiritualidade. No que diz respeito ao relacionamento, vou dizer, não significa com o que eu estava falando. Ah, então, vou perder tal pessoa. Muitas vezes é um modo de vida também, tá, gente? Que não servia, não era daquele jeito e tal. Então, não fica lutando contra fatos, sabe? Às vezes a gente luta, a gente não aceita. Não, eu quero viver daquele jeito e tal. Não dá mais daquele jeito, né? Então, é se adaptar às circunstâncias e vamos em frente. É assim. Certo, gente? Então, obrigado pela sua presença. Você de leão, espero ter te ajudado. Você pode ver novamente essa leitura, de repente, lá pela metade de agosto. Ver como é que está o andamento, o que você sente que já rolou, o que está meio no ar aí para você. Ou para você lembrar de alguma coisa e ainda se preparar para a segunda quinzena do mês, por exemplo. Então, você tem essa oportunidade aqui, nesse momento, de se preparar para o mês. E lá, na metade do mês, você pode rever para dar uma atualizada. Acompanhar mais ou menos como as coisas estão podendo bater para você com o que foi mostrado. Certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.